Bem pessoal do Blogoto, eu sou o Fabiano Mazeu e a gente veio aqui para São Paulo para conhecer o BIOID Dolphin e a gente vai falar com o Henrique Antunes, que é o diretor de vendas da BIOID, contando todos os detalhes do carro. Roda a vinheta! Então pessoal, a gente veio aqui para o lançamento do BIOID Dolphin e a gente vai falar com o cara que cuida de toda essa estratégia aqui no Brasil, que é o Henrique Antunes, que ele é o diretor comercial, comercial né? De vendas né? De vendas da BIOID Brasil. Henrique, primeiro prazer estar aqui. Obrigado. Henrique, o que é o Dolphin? O que esse carro veio surpreender o mercado? Sim, realmente o Dolphin é surpreendente né? Surpreendente como produto, a gente viu aí um pouco dos features do carro, mas ele veio para surpreender o mercado brasileiro. Então a gente trouxe um carro aí com características incríveis, então você não está fazendo um downgrade, mas ele tem o preço de um carro a combustão. Então ele é um elétrico que consegue brigar de igual para igual com o carro a combustão. Então a nossa intenção com esse produto é que ele seja o primeiro carro elétrico do brasileiro. A gente já vai falar o preço, ele vai segurar um pouquinho, mas ele vai dar umas características que eu acho que são bem interessantes. O tamanho desse carro, eu acho que ele tem um entre-eixos que é maior que muito SUV que está por aí né? Sim, sim. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros. Então ele tem o conforto de um SUV, o espaço de um SUV, conforto de um sedã e é ágil como um hatch. Então é um carrinho que reúne aí excelentes características. Ele tem uma autonomia boa? Como que é a autonomia dele? Que sempre é uma preocupação do pessoal ainda. Claro. Esse carro tem uma autonomia de 291 quilômetros, já de acordo com o novo PBV. Então que tem aí uma lei bem, uma regulamentação bem rígida né? E ele tem, a vantagem desse carro, como a bateria não é grande, ele carrega em qualquer tomada. Então ele carrega em uma tomada normal, 3 pinos, esse carro vai com o Allbox de cortesia e aí você carrega em 4, 5 horas na sua casa. O Allbox está falando algo de em torno de 8 mil reais né? Que a concorrência cobra. Sim, na ordem de 8 a 10 mil reais. Esse carro vem grátis né? E esse carro ainda tem a possibilidade de carregar em um carregador rápido, aqueles do posto e tal né? Que aí ele carrega 50% da bateria em 25 minutos. É impressionante. A gente andou, aliás na autonomia da, andando, no marcador estava marcando a 400 quilômetros. Ele até chega na prática, você chega um pouquinho mais. Que o número do Emetro é muito exigente para vocês né? Sim, muito exigente com elétrico. Se você pegar o reporte do laboratório versus a eficiência energética, a autonomia urbana dele seria 404 quilômetros. É muito bom. Bom, e aí você quer saber, e eu acho que foi a cereja do bolo dessa apresentação, o preço. Esse carro está disponível a partir de hoje na nossa rede de concessionárias e na internet, no bioidcars.com.br, por 149 mil e 800. Com carregador, com internet. Com carregador Allbox incluído e com pacote de internet de 5 gigas por mês por um ano. E gente, aquela característica do bioid, da multimídia girar, tá? Nesse carro também, tá? Ele não perdeu nada. O carro tem muito conforto, um acabamento, olha, nesse preço não tem nada no mercado que pode concorrer. Parabéns, obrigado. Sucesso. Só que vai vender muito, gente. Então corre que esse preço é o preço de lançamento, tá? É, é importante lembrar, essa condição, o preço, o Allbox, essas coisas todas, é uma condição especial de lançamento. Então, quem gostou do que viu, corre para a concessionária. E quantos carros tem nessa condição que você falou? 300 unidades é o primeiro lote de lançamento. E quantos pontos hoje a gente pode encontrar o bioid no Brasil? Hoje nós temos 25 concessionárias plenas e outros 10 pontos de vendas em shopping center. Sucesso, obrigado, Rick. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação rápida que a gente fez do bioid Dolphin. O carro promete muito trabalho no mercado. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto para a gente, que é sempre muito importante. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto